A YOLANDA E tem umas fotografias. É uma placa numa estrada. SG-112. Envia pra mim agora mesmo. Destrói esse tipo 14. Pode repetir. Eu não vou fazer xixi em lugar nenhum. Que diferença faz? Maka, naquele exame que eu fiz com o seu xixi, deu que eu tava grávida. Que? E por que eu trairia minha amiga Maka? Em 30 dias, teria sua condicional. Vai por aqui. Pai, você passou. Tem um carro atrás de nós e está nos seguindo há 20 minutos. O que faremos? Nós vamos sair com a pá e cavar onde não é. O que? Chinês, grava. Eu encontrei uma coisa, mas eu nem sabia o que era. Era um chip de celular. Ela confirmou que tá com o chip da Yolanda. Chinês, liga pro juiz Andrade. Vamos atrás dela. O que havia no chip? Não tô ouvindo. Fotografias. Fotografias de quê? De uma estrada, de um bosque. Eram fotos de um mesmo lugar. De uma rocha. Eu estava me espetando. Levanta, porra. Pegueiro! 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 Para o céu! Não! Parada! Polícia civil, não se mexa! Vira pra mim! Joga a pistola! As mãos na cabeça! Não atira, por favor. Estou grávida. Não! O peso tá bom. O tamanho também tá bom. É o aspecto normal de um embrião de dez semanas. Fico feliz que tenha decidido mudar de ideia. O que foi, Laura? Andou comendo o chip da Yolanda e tá procurando, é isso? Peraí, peraí. Onde é que você vai? A diretora tá esperando a gente. Eu tô com dor de cabeça. Eu tô com enxaqueca, doutor. Me dá uma esperina. Deixa eu terminar aqui que eu te dou. Olha, parece até um camarão. Vem cá, qual o seu problema? Eu tô dizendo que é feio como um camarão. Eu tô dizendo que é engraçadinho. Quer saber o sexo? Dá pra ver? Sim. É um menino. Tenho certeza que é um menino. Eu aposto com você. Olha só. Ele tem uma tripinha ali saliente. Pode falar. Acertou é um menino. Que maneiro! Agora fiquem quietas que nós vamos escutar o coração. Porra. O coração do moleque tá bombando. Garoto, você sobreviveu a um tiroteio. Você é um cara forte. Como a sua mãe. Parada! Joga a pistola. O que aconteceu? Hein? Onde estão os outros? Onde está o inspetor Castilho? A suspensão do moleque tá bombando. O que aconteceu? Onde está o exame? Trouxe-se. Ow! Filha, como você está? Não deixaram a gente te ver. Onde está a mamãe? Está em viveiros com a irmã dela. Ela está muito nervosa e você sabe que ela ama aquela cidade. Papai, é muito provável que estejam escutando a nossa conversa. E que ela esteja sendo gravada. Como a polícia já disse para vocês, eu estive no tiroteio do bosque. Encontrei uma coisa. E eu encontrei por acaso. Eles levaram para a identificação. Maka, amor, como está? Eu estou bem. Está tudo bem, meu irmão. Foi... Foi horrível. Horrível. Mas de repente... Foi como se alguém me sacudisse e me acordasse de um sono e me fizesse despertar. Papai, você está com olheiras. Precisa dormir. Eu não quero que fique preocupado comigo porque eu estou bem. De verdade. Tem que acreditar em mim. Agora o que eu quero... Eu só quero esperar o julgamento. E quero me defender. Eu não quero fazer mais loucuras. E não quero que vocês façam tão bem. Estão entendendo o que eu quero dizer? Papai, você entendeu? A gente estava muito desesperado, mas... Mas agora é diferente. Não se preocupe. Hoje à tarde, nós vamos ao advogado. Para ver se agilizamos o recurso. Mas Maka... E a sua saúde? Está tudo bem? Você teve algum problema? Não. Eu estou muito bem, Roma. Muito bem. Agora eu quero que solicitem outra visita. E que tragam a mamãe. Que eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Acabou. Bom... Eu amo muito vocês. Muito. Adeus. Se a prisão muda a sua vida? Sim. Claro que muda. Isso é óbvio. Realmente, o que não muda é a sua maneira de pensar. O que mudou a minha maneira de pensar foi outra coisa. Foram... Os tiros. Estar lá e não saber se estavam vivos ou se estavam mortos. Acontece que quando você vê... A morte tão de perto... Você começa a ver a vida diferente. Sem medo. Já se passaram duas semanas desde o tiroteio que ocorreu na Serra de Ainda. Aqui mesmo, como podem ver, as investigações continuam. Vai, Zulema. Agora você vai ficar famosa. E atende por nome Rambal Ramat. Também conhecido como... Tcha-tcha. Ele é um menino. O que eu estás com o excessivo? É isso aí? Eu não conheço. Depois de duas semanas de buscas intensas, os investigadores rastrearam mais de 70 em talos. Também não há rastro dos nove milhões de euros que a falecida em Holanda Monteiro supostamente se escondeu nessa mesma cena. A existência de um buraco causa suspeitas para a Polícia Civil de que o dinheiro está nas mãos de Rodol Amage. Aí, ó, segura essa. O sangrento tiroteio... O sangrento tiroteio... Lincun! Lincun! Macarena! 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 Vai ver como ele está! Está morto. Porra, não acredito. Fábio. Fábio está ferido. Confirma-se, o tiro atravessou e saiu. Saiu, saiu. Isso é bom, né? É bom. Porque com uma sutura ele pode até se salvar. Mas ruim se não chegarem em pelo menos 20 minutos. Ele vai ter uma hemorragia e vai morrer. Você ligou para a emergência. Quem fala é o Espetor Castilho, na Delegacia Superior de Polícia. Houve um tiroteio. Tem um homem morto e dois feridos. De onde está falando, por favor? Onde eu estou? Como é que eu vou saber onde é que eu estou? Quer um livrinho, amor? Não, hoje não. Ah, esqueci, você é analfabeta. Um livrinho ou um uísque? Um uísque, por favor. Oi, chefe. Olá. E o seu livro está aqui. Toma. Ai, Soli. Ai. É que eu não sei que tanto livro você lê. Para que você quer tanto livro? Pari não se aprende com livros, meu amor. Ah, não? Não. As mulheres na selva parem agarradas num tronco. E assim, em posição de cagar. Mas eu não quero ter o meu filho agarrado numa árvore. Soli. A menina ainda não sabe parir um filho. É igual cagar um melão. É, claro. Parece a coisa mais difícil do mundo. Mas te garanto que no fim acaba saindo. É verdade. É sério. Vocês estão me deixando com medo. Não. Já contou para sua mãe? Bom, foi esse aqui que você pediu. A gravidez e o parto. Soli. Que? Vai ser um menino. Um machinho. Um machinho lindo. Tá feliz, né, Lourinha? Pai! Alguma coisa que eu deva saber? Ou são só os hormônios da gravidez? Por que você não tenta para ver se perde essa cara de frígida que você tem? É, eu tô feliz. Muito feliz pelo meu filho. E... Porque eu não quero mais sair daqui a qualquer preço. Eu não. Claro. Aqui tá tudo bom pra caralho. Então eu acho que você não vai se importar que eu esteja com a grana. A Macarena tá preocupada com coisas muito mais importantes que nove milhões de euros. Quem fala? Uma condenada? Hum? 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 o que o namorado tenha encontrado o dinheiro? Hum? Mara que ele tenha encontrado. Se esse dinheiro fizer com que saia daqui, isso vai ser um presente para todas. Eita! Toma cuidado com a lourinha. Essa lourinha andou dando tiros no bosta. Ah, é? E em quem você andou dando tiros? Nem em ninguém. Disparou sozinho. Tá. Esse bebê vai aprender a falar puta antes de mamãe. Curta o seu filho, rodeada de assassinas. Cachorra. Se Deus quiser, ela vai ficar com a xereca seca. E ardida. Você sabia que aqui no presídio tem um pavilhão para mães? Deveria pedir transferência. O pavilhão 2 não é para você e para o seu bebezinho. O juiz está prestes a dar por concluído o trabalho de rastreamento. E como dizíamos, o montante de 9 milhões de euros supostamente está em mãos de Rambal Ramadi, urgência. Se esse cara pegou dinheiro, o que a gente faz? Ele não pegou nada, porque não sabe onde está. A polícia acha que está com ele, porque encontrou o buraco que fizemos onde não era. Tá certo. Tá bom, mas quando saírem de lá, nós voltamos com as pais. Não podemos voltar, porque a polícia está lá. E depois, você não ouviu, sua irmã? Sim, ouvi. E nem a reconheci, na verdade. Parecia um robô com aquela história de que a conversa pode estar sendo gravada. Ela sabe que está no meio de uma investigação. Por isso falou assim. Ou porque está sendo pressionada, pai. Romã, tem razão. Nos metemos num assunto perigoso. E temos que sair o quanto antes. O quê? Como assim? Vamos ligar para o advogado, para ver se pode, não sei, agilizar o recurso. Não é suficiente? Será que não vê? Sua irmã esteve no meio de um tiroteio. O que é que você quer? Que matem todos nós? Essa família está destruída. Não dormimos. Sua mãe vai para o interior, volta, passa dois dias e vai embora de novo, porque não dá para respirar aqui. Você não acha isso o suficiente? Por que não avisou que viria? Eu teria ido te buscar. A comissão de tratamento se reuniu. Estão dispostos a te conceder o semiaberto? Ah! Isso! Legal! Eu vou poder ver o sol sem ser quadrado. Porra! E tomar uma cerveja sem ir para a solitária. Se concederem, você passa a viver em um pavilhão especial de semi-liberdade, do qual sairá nos horários de trabalho. Tá. Você entende o que significa isso? O que significa? Que você tem que encontrar um trabalho. Qualquer um, não importa. Porque senão, não vai poder desfrutar do benefício. Que filhos da puta de merda! Quer dizer que eu fui enganada, é isso? Então você não vai me deixar sair, né? É isso que você está dizendo. Veio falar com a diretora? Como todas as outras. É. E estão rindo da minha cara. Só temos que receber uma oferta de trabalho com o seu nome. É o procedimento. Como é que você quer que eu encontre um trabalho para poder sair, se eu não posso sair? Pode me explicar? Porra! Vocês mentiram para mim, filhos da puta! Pode esperar aqui, se quiser. Desde que o Fábio se ausentou, me ocupo da assistência à direção. Parabéns pela gravidez. Obrigada. Já me contaram o que aconteceu no bosque. Parece que a arma disparou, né? Não senta, no meu primeiro dia também aconteceu. Que vergonha. Não tem problema. Sinceramente, você podia ter fugido. Por que não fugiu? Não vai sair correndo, não é? Porque eu não sou nenhuma filha da puta. Deve ser isso, né? É. Me usaram! E agora? Fala! Eu tenho que... Se acalma! Eu vou ficar do seu lado. Eu vou te ajudar. Já tem uma assistência social que vai te dar uma ajuda. Escuta, diretora. Eu nunca tive um trabalho. Nunca me deram essa opção, entende? E não é agora que eles vão me dar. E obrigada. Vocês estão pouco se lixando! É isso! Olha, se continuar assim... O quê? Em vez de ir pra rua, vai acabar indo pra solitária. Só quero lembrar a você que essa liberdade é um presente que você não ganhou exatamente por seus próprios méritos. Ah, não! Não é meu próprio mérito trair a minha melhor amiga. Ferreiro, é a sua vez. Oi. Bom dia. Oi. Eu imagino que já saiba, mas eu queria dizer que eu tô grávida. Felizmente grávida? Sim. Muito felizmente grávida. Menos mal. Tá bom. Sente-se, por favor. Eu fico feliz, Macarena. Isso vai te ajudar muito. Não só na sua vida, mas também aqui. É. E eu queria saber se tem alguma possibilidade de uma transferência, porque me disseram que tem um pavilhão de maternidade. Não. Não, é que... Esse pavilhão é pras que já deram à luz, mas... Olha, olha. O que eu posso fazer é enviar você pra ficar na lavanderia. Você vai ficar muito bem. Tá. Mas não tem possibilidade de uma transferência imediata? Não. É que... depois da história do bosque, do tiroteio e de tudo o que aconteceu, tem sido muito difícil pra todos. E agora eu temo por esse bebê, porque eu não quero que aconteça nada. Você já falou com Sandoval? É que... Eu pensei que você, como mulher, fosse entender melhor. Claro. É. Vamos ver o que podemos fazer. Por enquanto, vamos preencher a papelada e daqui a alguns dias eu te digo. Obrigada. Muito obrigada. Toma o formulário. Você foi muito corajosa no bosque. Você tá sangrando muito. Quanto tempo vão demorar? Sei lá. Vinte, cinquenta minutos. Como é que eu vou saber disso? Fábio. Tá me ouvindo? Tem que ir embora daqui. Te segura na macarena e chega até a estrada. Eu estou bem. Eu estou estancando a ferida. Sai daqui logo, Fábio. Porra! Tá me ouvindo? Menina, vem aqui. Pronto. Vai. Vem. Você não vai sair correndo, não é? Eu não sou nenhuma filha da puta. Então posso confiar em você? Vai lá e tira a pistola. O que vocês estão falando aí? Aí, vai aonde? Tá procurando o quê? Esse filho é meu. E de mais ninguém. Agora, tem alguém aqui dentro que vai ser um bebezinho que vai depender de mim. Ah, não sei. Eu sinto como se alguma coisa tivesse entrado no lugar. Como se não estivesse tão perdida. Eu pretendo sair daqui. Mas eu não quero sair a qualquer preço. Eu só tenho um medo que aconteça alguma coisa. Como é que eu tô? Como uma rainha. É sério. O que é que foi? Faz quatro anos que eu não vejo Rambal. Era uma história mística. ele tinha 19 e eu 30. Como a gente trepava. Agora eu tenho 40. E não tem nada mais de místico. Ele já te ligou? Ainda não. Zulema, com essa história do tiroteio ele se arriscou muito. Ele deve estar escondido. Ele sabe se cuidar, né? Fala sério, vai. O cara é louco por você. Louco por quem você é. Senão, pra que ele ia ficar correndo pra cima e pra baixo procurando dinheiro pra tirar você daqui? O problema é que agora ele tem 9 milhões e 28 aninhos. mas que merda, olha só pra isso. Cheio de pelo, passa de dente. Não limpou só a porta? Desculpa. Limpa! Boa cara. Chupa! Vai! Boa língua! Acho que serve pra quê? Sabe aquela graninha que eu ganho com você? Não serve pra nada. Só faço isso pra você reagir. É. Então, reage. Reage! Não vai reagir, não? Que merda! Zulema! Zulema! Calma! Me taxa. Ele vai te ligar. Eu conheço muitas camareiras. Você sabe servir drinks? Eu acho que prefiro beber. Mas isso você pode aprender. A Emma Carina, ela não tá dizendo pra você ser camareira, ela tá dizendo pra ser puta. Fica sabendo que pra isso você teria que me dar muito dinheiro. Ui, olha a princesa de ébano. Tá presa e fodida, mas ainda tem um pouco de dignidade. Então continua. Continua procurando que vai chover oportunidade. Pela essa boca, senão eu faço você engolir esse esmalte, entendeu? Fala outro idioma, caixinhos. Falo, idioma que só Deus entende. Bom, mas você deve ter tido alguma experiência, você trabalhou, porque vai ter que fazer um currículo. Eu tava pensando, hum, eu dirijo todo tipo de carro, roubado ou não. Faço ligação direta, furto e se for o caso, eu incendeio. Tá aí o meu grande currículo. Menina, que currículo ótimo. Com isso você arruma qualquer emprego. Aí. De repente eu posso te ajudar. O meu tio vai te ajudar, você vai ver. Ele é gerente de uma empresa de pedágio. Eu trabalhei lá no verão. Olha só, é um trabalho horrível. Você passa o dia todo na guarita, dizendo, hum, três e cinquenta, três e cinquenta. É isso o dia todo. É uma merda de trabalho. O quê? Como é que é? Eu amei essa ideia. Três e cinquenta. Três e cinquenta. Quem me conhecei melhor, três e cinquenta, amor. Eu saio às três, passa pra me buscar. Essa menina é puta, deixa que nasceu. Ai, amiga, obrigada. Olha, se eu tiver que chupar o seu tio, eu chupo, tá? Não, meu tio tá casado e tem filhos e não tem nenhum interesse em ser chupado por você. Aí, de repente, se ela der uma chupadinha, ele coloca ela como secretária. O que é isso? Eu vou chupar ele. Amiga, não. Por favor, para. Olha, se ele me der emprego, eu chupo ele também. Ah, esse negócio é chupapau. A chupapau também tá aqui. Chupapau! Din, 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 din. Meu Deus, que coisa horrível. Você é tão incrível, tão incrível que quando eu estiver no semi-aberto vai ser uma merda não ter você por perto. Acabei lá. Ai, cara, por favor, como é que você interrompe um momento tão íntimo? Pede licença. A chefe do pavilhão tá te procurando pra preparar os uniformes das novatas. as suas ordens por pouco tempo. Vai lá, anda pra ela te conhecer, hein, Kabila. Andando, cachinhos. Chega aí. Acabei de falar com a minha prima Paca de Badarroz. Ela me deu a notícia. Que notícia? De que você ia se casar, cigana. Mas eu disse que não. Não, não, não. Desde quando você vai se casar? Desde quando você acha, Antônia? Hein? Desde a minha primeira menstruação, desde que eu tinha 14 anos. Se meu pai mandou eu casar, eu me caso. Mas como você vai se casar? Pra se casar, tem que comer pepino. E você gosta de panqueca desde que nasceu? Sai. Olha, seu marido vai precisar de amante, porque você não vai saber o que fazer. Fica na mão. Olha, se você quiser, vai se casar? Que história é essa? Por que vai se casar? Fala, porra. Porque é uma boa família. E eles têm dinheiro. Eu não quero que a minha família passe perrengue. Você não entende? Não entendo? Não. Sabe de onde eu venho? Também tentaram me casar. Com um cara que já estava casado com outras duas. Velho asqueroso. O que você fez? Fugir. Muito pequena. E mais tarde, eu me apaixonei de verdade. Entendeu? Pode ser o que você quiser. Se você é lésbica, conta para os seus pais. Porque ninguém pode mudar o que você é. Você não. Tá? Nunca. Nunca. Fui na casa das minhas irmãs, da tia Eugênia e do Anselmo. Todos quiseram ajudar. No fim, temos 120 mil euros. Seu irmão me disse que faria uma transferência entre hoje e amanhã. Contou para ele sobre nossa filha? Qual o problema? Por acaso, tem vergonha do que dirão? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O seu irmão está bem de vida e se ofereceu para ajudar. Meu irmão tem um cargo comum em uma concessionária de pedágios. Não é nenhum milionário. Mas onde eles tinham tanto dinheiro guardado? Debaixo do colchão? Sei lá. As pessoas guardam dinheiro onde podem. Você acha que para essas pessoas é mais importante nos ajudar do que mandar os filhos estudar no exterior? Eles economizaram a vida inteira para isso. As pessoas querem nos ajudar como você as ajudaria. Vamos agora mesmo até viver ou devolver tudo isso. E com o que quer pagar a fiança, pai? Se não vamos mais atrás do dinheiro do bosque, com o que? Papai, com o que? Alô. Quem é? Minha filha. Já chega, mãe. Para, chega. Por favor, senhora. Você continua tão linda. Chega. Olha aí, viu? Uma mãe não tem o direito de beijar a filha. É, mas para de ficar me engarrando. Você come bem, Sarai? Você está bem? Estou bem. E vocês? Bem? Como estão? Porque fazia tempo que não vinham me ver. Aconteceu alguma coisa? O patriarca quer tirar a gente do povoado. Houve um problema no comércio. Temos que sair em duas semanas. E isso só pode ser resolvido de uma maneira, Sarai. De que maneira, pai? Você se casando, Sarai. Se casando com o filho dele. Sarai, nós já enrolamos muito. Sabe que todos falaram do casamento. Que foi dada a nossa palavra desde que você tinha 14 anos. Uma vez que se entre com o recurso, em três, quatro semanas, você seria levado a julgamento para uma audiência oral. Tá bem. Faz isso. Zulema, eu não tive notícias do seu namorado. É que ele não vai sair atrás de sinal para falar com você. Entendi. Você pensou melhor? Caramba. Realmente vai me cobrar essa quantia indecente de dinheiro só para me defender? Sabia que eu me pergunto por que eu pago esse imbecil? Por que eu pago esse imbecil se eu faço trabalho? Tua mulher tem nojo de trepar contigo? Já pensou nisso? Vamos entrar com o recurso. Show. Quando ligarem para me levar para o julgamento, vai dar tudo certo. todo mundo está sabendo que faltam meses para você sair. E para ele, tanto faz. Vocês se casam aqui e pronto. Papai, eu não quero casar aqui na prisão. Aqui na prisão, ou lá, que diferença faz? E se pedirmos sua transferência para Badarmos, assim vocês estarão mais perto um do outro. Eu não posso. Você não está escutando o seu pai? Vão nos expulsar do povoado. Estamos na rua. Mamãe, eu não posso. Você se casa quando seu pai mandar. E com quem ele mandar? Como sua mãe fez e como sua avó. Assim que tem que ser. Beleza? O que é isso? O que é isso? Quem é essa gringa? Não sou gringa, nem cigana, nem moura, nem cristã. Aqui somos todas mulheres, donas de nós mesmas. Quer sair daqui? Agora. Não vou, não. Eu não vou. Sai, por favor. quem me der, alguém tivesse feito isso por mim. Lamento, mas a Sarai não pode casar. É lésbica. Ela é lésbica, ela é adulta e só ela pode escolher a vida que quer. Vocês dois não. Vem, sai daqui. Vem. Filho da puta. Isso é verdade. Sarai? Você virou lésbica? Sim. Que diferença faz? Mamãe, mamãe, que diferença faz? Mamãe, olha pra mim. Que é? Adeus, Sarai. Como assim, adeus? Mamãe? Mamãe? Que merda. Não vai pro pátio? Não. Vou esperar a caixinha hoje. Tá enravechada com a caixinha. Como é que é? Não tá? Ela é minha amiga, eu amo ela, mas só isso. Olha aqui, Maca, aqui na prisão, entre ter uma amiguinha e dar umazinha, há uma linha muito fininha, fininha, que se rompe rapidinho. Mas tá tudo bem. Desde o dia do bosque, você não é a mesma Você tá mudando, Maka Mas pra melhor Vem, vamos pegar só no pátio, louro oxigenada Vem Tá Você que sabe, Branca de Neve Tá procurando o quê? Tá louco, Fábio? Que merda que você tá fazendo? Eu não vou embora Como é? Eu não vou te deixar aqui no meio do nada Com um muçulmano louco dando tiros A pistola do egípcio É uma Glock, não é? Eu acho que sim Uma Glock 37 Então ele acabou com a munição Não tem mais munição, sai logo daqui, porra Supondo que ele não tenha outro carregador Você pode desmaiar ou acontecer outra coisa E nunca te encontrariam, seu idiota Eu fico Fábio, a gente vai pra estrada e a gente pede ajuda Por favor Deixa de ser teimoso, seu merda Tua mulher tá cega por tua culpa Por causa das suas decisões E agora ela vai ficar viúva Será que você pode calar a porra da sua boca? Eu não vou calar a boca porra nenhuma Sai daqui, você vai morrer aqui, porra Você é o filho da puta Sai logo, caralho Calados dois Calados Calados Vocês vão acabar morrendo Pressiona o buraco que saiu a bala também Como eu faço isso? Você tem que pressionar com o dedo bem forte até ele reclamar Vamos Vamos Eu já vou 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 Desculpa Calma, Fábio, calma Calma, por favor Calma, calma Calma, 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 por favor, calma É a Carolina Tito? Oi, sou eu, a Maka Tudo bem? Como é que você tá? Diz que não importa a hora, tá? Tudo bem, tudo bem Tudo bem Olha, escuta Eu não tenho muito tempo Eu topo tudo É, é Não, eu liguei pra pedir um favor É, um favor pra uma amiga Ela, ela tá precisando de um emprego E é, é uma amiga daqui Ela precisa de um emprego pra conseguir a condicional É, e de repente eu pensei que ela pudesse ficar em um dos pedágios Isso, é, ela é uma, uma amiga daqui Não, 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 ela roubou um carro, mas Isso já faz muito tempo Muito tempo E você pode confiar, né? Pode confiar Eu... Sim, Tito, eu prometo Tá, tá Fala com a Tito Tudo bem? Tá bem, então Obrigada, Tito Tudo bem, um abraço Até mais O meu tio disse Que quer te dar o trabalho Mas vai ter que fazer uma entrevista Só as normas da empresa Tudo bem? Tudo bem? Então bate aqui Fábio Alô? Fábio, você tá ouvindo? É claro, querida Escuta, eu não posso falar com você Eu ligo assim que puder Ah, tá Tudo bem Me desculpa Eu amo você Eu também Quer, por favor, falar a verdade de uma vez Mas o que você quer que eu diga, seu imbecil Que eu estou morrendo Porque me acertaram com uma bola Fica calmo, calmo Eu sei que você prometeu Nunca mais se meter nesse tipo de coisa Nunca mais Você prometeu Prometeu voltar pra casa Eu também prometi que ia Amá-la pro resto da vida E não foi assim Pois ela tem razão É uma dívida Me ajude Espera, espera, espera Pega isso Fábio 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 Não, Fábio Não, não Fábio Vai pedir ajuda na estrada Corre Não Corre, depressa Se não correr, ele vai morrer Não É a pedo É a pedo Muito bem E agora eu gostaria de pedir uma salva de palmas para Para um companheiro Que tem mostrado que a Cruz do Sul é uma família Onde além de De grandes profissionais Tem Tem heróis Como está o curativo? Aperta Aperta com força Aperta Como vai Bem, e você? Fábio Você nos deixou muito preocupados Essa é a sua esposa? É É a Carolina A diretora Muito prazer Igualmente Querido O táxi está esperando lá embaixo Fábio Eu Estou muito orgulhosa de você Muito Vamos, você Eu também Obrigado Atende, cacete Droga Vai Mamãe Mamãe Não desliga Não desliga Por favor Deixa eu falar um minuto Me fala O que a senhora quer que eu me case? Então eu me caso Vou Se a senhora quiser Amanhã mesmo Pode vir Mamãe Alô Mamãe Muito bem, cavaleiros Acabou a hora de trabalhar Fábio Bem-vindo Obrigado Bora lá, bora lá Vamos trabalhar Eu tô cansado de fazer o trabalho de nós dois Que isso aí, vergonha E aí, como é que ela tá? Ela quem? A Macarena A Ferreiro Como é que ela tá? Tá bem, tá bem, tá bem Tá cada dia mais feliz com a gravidez E cada dia mais enturmada Você entendeu, né? Mais enturmada? Porra, eu tenho que explicar tudo Ela passa o dia inteiro com a Caixinhos Um, um E eu pensando que ela fosse certa A gente não sabe se elas gostam De homem De mulher Ou dos dois, né? Quieto Puta merda, que é isso? O número que você ligou está desligado ou fora da área de cobertura O número que você ligou está desligado ou fora da área de cobertura O número que você ligou está desligado ou fora da área de cobertura Macarena pediu para irmos os três juntos na próxima visita Porque ela tem uma coisa muito importante para nos dizer Ela não disse o quê? Não E se for coisa ruim? Não pense o pior, hein, Carla? Pode ser qualquer coisa E o que quer que eu pense? Por acaso, sabe a verdade? A promotoria diz que ela é culpada Devem ter provas E o que nós sabemos? Mamãe, a Macarena está esperando o julgamento Ela ainda não foi condenada Macarena é inocente E como você sabe? Porque eu fui ver o Simão Apontei uma arma para ele Ele confessou tudo Que enganou e mentiu para Macarena É isso? Vamos nos acalmar um pouco, mamãe Você apontou uma arma para uma pessoa? Mamãe Você está louco, Leopoldo Vai acabar nos arruinando Era a única forma de saber a verdade É a única forma de você ser preso E me destruir mais ainda Eu fui ao médico com minha irmã Porque mal conseguia me levantar Me desculpe, mas estou com dor de cabeça Vou tentar dormir um pouco Quer que eu fique com você? Não Vá ao advogado Isso é o principal Fica tranquilo Você precisa estar calma Para fazer a entrevista Tá? E vê se não senta Na ponta da cadeira Nem toda desleixada Senão vai parecer falta de respeito Tá, entendi Tá bem? O que é desleixada? Desleixada é sentar Tipo assim Com as pernas abertas Que ferrou Porque eu sempre sento assim Mostrando tudo Tá Eu estou achando que o meu tio Vai adorar a sua sinceridade E se o seu tio perguntar Por que eu estou preso? Olha, é melhor Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Não, não A coisa mais normal do mundo Vai ser ele não confiar em mim O seu tio não vai confiar em mim Quem vai deixar o seu dinheiro Na mão de uma ladra? Ninguém Ninguém Mas isso não é justo Porque as pessoas podem mudar Não, não E se eu não conseguir me controlar? E se eu roubar o dinheiro? O que você está dizendo? É que eu não sei E se no começo eu gostar do emprego E do lugar E um dia eu não segurar a tentação E pegar o dinheiro do caixa E... Você não é uma ladra Eu estou na prisão Caixinha Tá doida? Eu estou na prisão Você não é nenhuma ladra Você é uma mulher genial Eu deixaria você cuidando do dinheiro Deixaria Não, não Não, escuta E eu deixaria você cuidando do meu filho Caixinhos, quando eu entrei aqui no primeiro dia Você foi agredida Agredida por me ajudar E você nem me conhecia Quando eu estou me sentindo deprimida Você sempre está aqui Pra me ajudar E pra me dizer que eu estou só de férias Sabe de uma coisa? No final Em alguns momentos São pouquinhos Mas em alguns momentos Eu até esqueço que estou na cadeia E tudo graças a você Essa é você E qualquer pessoa que ficar com você Mais de cinco minutos Vai se dar conta Vai perceber É uma pena, Luara Que não seja lésbica Aí, me falaram que tu tem dois umbigos Olha só A gente já conversou sobre isso Obrigada 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 O que foi essa desgraça? Você sabe o que eu sou além de ser lésbica? Cigana! Ciganas não são lésbicas, não são nada, são só ciganas e ponto. Quem você pensa que é pra humilhar sim os meus pais? Fiz um favor pra você. Qual? Porque meus pais agora não falam comigo. Eu disse pra eles quem você é. E se não aceitarem, não é só culpa. Só quem se assume tem valor, até se for assassina. Tá rebeldinha, né? Mas você não passa de uma garota que tem que dançar nas feiras. Você me dá pena. Vê se me respeita, senão vai acabar como essa aí, ó. Sua árabe desgraçada. Tudo bem, meus pais manipularem a minha vida, mas você nem tenta, não. Tá? Não. Tá me ameaçando? Eu tô dizendo pra ter cuidado, porque se eu ficar sem a minha família por sua culpa, não vai sair viva daqui, por mais que tenha um namorado milionário. Ou, talvez seja namorado. Você tá com sorte, porque eu tive um ótimo dia. Mas nunca mais fale assim comigo. Na merda da sua vida. Se manda. Se manda. Se manda. Se manda. Se manda. Se manda. Como é que tá a ferida? Tá doendo? Não. De vez em quando coço um pouco, mas quase não dói. Você está... Tô. Eu tô grávida. Me disseram que vai ser um menino. Meu Deus, o que é que eu vou fazer com um menino? Se eu não entendo eles. Espera, espera. Me disseram que ultimamente... Tenho andado muito com a Caixinhas. É, ela é minha amiga. Uma ótima amiga, por sinal. Mas você não devia confiar nela. Eu... Não tô entendendo. Olha, eu não sei... Aqui tem assassinas, traficantes... E dentro desse contexto, a verdade é que roubar um carro não é tão mal assim. A Caixinhas colaborou com a polícia. Ela te gravou com o microfone escondido na cela. Por isso o Castilho levou você até o bosque. Não. Isso não é verdade. Caixinhas é uma moça problemática. Por que acha que não recebeu o seme aberto? Eu sinto muito ter tido isso. Eu espero... Na verdade, eu tinha que fazer isso. Bom... Mas eu vim aqui pra... Agradecer tudo o que você fez por mim. Porque se não fosse por você, eu estaria morto. É, com certeza eu também. Ei, me diga uma coisa. Por que você atirou? Eu já falei com a polícia. Eu tava com medo, saí correndo e a arma disparou sozinha. Eu sei. Eu sei que já falou com a polícia. Mas não faz sentido. Mas é verdade. Você é a Macarena, né? Cadê o dinheiro? Está... A dois quilômetros. Ali. Você vira... E começa a andar. Você vem comigo. Não. Espera. Eu sei que não tem balas. Tem certeza disso? Não. Não. Você vem comigo. Vai me dizer onde está o dinheiro. E vai voltar pra prisão. Não. Eu só quero que dê um recado para Zulema. Não se mexa. Não se mexa. Eu juro. Eu juro que eu vou atirar. Eu juro. Eu juro. Repete. Muito bem. Agora, me dá a pistola. Não. Calma, me dá. Me dá. Não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual é a mensagem? Tahire Nafsuk Tahire Nafsuk Tahire Nafsuk Tahire Nafsuk Já tirou? Não, não. Olha pra mim. Se você tiver mentindo e ele não estiver bem, eu vou abrir a sua barriga, tirar o seu filho e jogar na privada. Me dá, me dá a pistola. Eu juro que eu vou atirar, eu juro. Me dá. Me dá! Marata! 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 Sandoval, me transfere para a unidade da maternidade. Por favor. A diretora me comunicou. O que houve? Estava me evitando? Sim. Mas agora eu vim falar com você. Estou com medo pelo meu filho. Não vou permitir que nada de ruim aconteça. Eu entendo. É claro que entendo, como não vou entender. O problema é que você não é a única que está grávida. Tem moças com muito mais tempo do que você. e que tem mais méritos. Sabe o que eu mais gosto em você? Que é muito mais forte do que parece. Não acho que você dá falta disso. Hum... Não há saber como você quer, é que a gente vai ver sobre isso. Não. Não há saber como você quer. Não, eu não vou tentar. Não há saber como você quer. É o que você quer. Hum... É o que você quer. É, o que você quer. A CIDADE NO BRASIL 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 Aiel CUAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se isso marca, é tão culpada como qualquer uma de nós. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está vazia. Tem balas no porta-luvas. E aí E aí E aí E aí Você está com uma cara muito estranha. O que foi? Eu pensei bem Em você Em mim Na nossa conversa na lavanderia Eu não fui sincera Tem uma coisa Que eu não te contei Não sei, talvez pra Tentar ser melhor do que eu sou Atirei no seu namorado No bosque Eu atirei Pra matar Mas errei Não sou uma assassina, mas Eu podia ser Agora quer ser irmã É? Você não quer saber por que eu atirei Não foi por causa das suas ameaças Nem por causa do dinheiro Foi pelo meu filho Foi pelo meu filho Então da próxima vez que você ameaçar o meu filho Pensa numa coisa Eu posso ser igual a você Igual a mim, não Nunca tive nada a perder Se acontecer alguma coisa com o meu filho Eu juro Juro por Deus que você não sai viva daqui Ali, 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 ali Ali, ali, está Ali, ali, ali Onde está? Você consegue? Sexta! Sexta! Deuendo! 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 Pra minha sala. Pra minha sala. Pra minha sala.